Salve galera, deve ser aqui quem fala é o Zaka no mais um vídeo do modo carreira e neste treino básico de jab que a gente vai fazer aqui de boxe. Olá primeiro para você antes de iniciar esse vídeo, agradecer se você está chegando agora no canal, se inscrever e conferir as playlists aqui, dando dicas do UFC 4, UFC 3 e até do UFC 2, UFC 1. Você pode acompanhar dicas aí para você melhorar a sua luta, principalmente no online e também no modo carreira. Nesse vídeo a gente vai falar um pouquinho sobre o jab, o jab ele é um golpe que você marca a distância, teoricamente ele é um direto, mas um golpe que você marca a distância com o braço dianteiro ali e vai incomodando o rosto do adversário, abre ferimentos do adversário, dá um golpe mais fraco numa trocação ali de boxe. Dificilmente você vai nocautear um adversário com o jab, a não ser que ele esteja muito maquiado, pode acontecer e o jogo considera o jab um direto dependendo dessa circunstância aí de você estar marcando distância ou estar contra-golpeando o adversário. O jab ele já foi mais eficiente nos jogos como UFC 1, UFC 2 e até próprio UFC 3 na quebra de sequência, você dava o jab e fazer com que o adversário que vinha com o combo, ele acabava dando golpe no ar, golpe errado, perdia a direção, golpe do adversário, você quebrava a sequência. Hoje ele é um golpe para você marcar ali média e curta distância, de preferência média distância, você vai incomodando o adversário, vai quebrando um pouco da guarda dele que é a barra de bloqueio verde, isso vai contando a distância. Nesse treinamento a gente tem que aplicar alguns golpes de jab aqui para melhorar o nosso condicionamento que está se preparando para uma luta contra o Iaquinta no modo carreira, uma revanche contra o Iaquinta. Então lembrando, golpe, jab é sempre considerado o soco com o braço dianteiro, sempre com o braço dianteiro. Onde você tem mais impulso e toda joga, toda ali a projeção do corpo com mais força com o direto. O jab, você teoricamente vai dar uma pisada na frente e vai marcar passo ali, vai marcar realmente a distância da luta tentando incomodar ou quebrar a sequência do adversário. Como eu disse, o jab não quebra tanto a sequência como nos jogos anteriores do UFC, mas é um golpe sim eficiente para você começar uma sequência, porque ele é um golpe rápido. Ele não é tão forte, mas é um golpe rápido. Normalmente é do jab que você começa uma sequência de jab, socos de ganchos ou uppers na linha de cintura, jab e upper, jab e gancho, jab até overhand, mata cobra. Jab e chute alto, jab e chute na linha de cintura. É muito comum você para incomodar o adversário e quebrar ali a defesa do cara que está só defendendo em cima. E o jab na linha de cintura que você também pode começar às vezes ali só para incomodar o cara ali, só para marcar uns pontinhos de golpes conectados, mas tem que tomar cuidado para não deixar os seus golpes muito expostos. O jab também serve com o golpe que você faz esquiva para trás e já começa com o jab direto. Anderson Silva usou já dois diretos assim para surpreender em uma luta em nocautes espetaculares como se tornou ele um dos melhores de todos os tempos. E o jab ele é eficiente nesse sentido. O cara do boxe que treina muito o boxe sabe da importância do jab para marcar a distância de luta, conectar pontos ali, conectar golpes, marcar pontos e é o que a gente vai fazer nesse treinamento aqui. Vamos lá, acerte overhand, é o que o jogo pede. Uma questão de golpe aqui, a gente está no modo difícil do jogo. Que os overhand não são golpes, como eu disse, do jab. É um golpe mais forte que você faz com o R1, a gente fez isso num outro vídeo ali, dando mais sequência. Vou incomodar um pouquinho o cara aqui, para ele vir com tanto ímpio aqui, machucar bastante o rosto dele, a gente tem um minuto ali para conectar os golpes. Vamos sair um pouquinho, respirar, tentar conectar um pouco os golpes mais potentes. Se você der na guarda do adversário, ele conecta como golpe nesse treinamento. Jab, jab e overhand. Ele é muito eficiente, no UFC 3 era bem mais. Lembrando que o overhand, você tem que segurar os botões, tá galera? Não fica tentando apertar ele muito rápido, senão ele vai dar entrada de clinch quando for com o braço dianteiro. Então você tem que ter esse overhand aqui com o da esquerda, com o dianteiro, que alguns lutadores, por exemplo, o Lineker, o brasileiro, faz esse golpe com muita eficiência. Vamos só deixar esse tempo acabar não. Vamos aí, esperar um pouquinho o vigor voltar. Opa, foi no vazio, último segundo. Pronto, fizemos ali o desafio no finalzinho. Mas o jab, como eu disse, é muito interessante para você fazer esse sistema, é o treinamento do jogo. Ele pede ali para a gente trabalhar essa ideia do overhand, mas o jab, ele vai conectando exatamente, dando até noção, como eu fiz ali, jab e overhand, te dando a distância exata que você vai precisar para aplicar golpes, como chute, overhand, principalmente quando o adversário está indo para trás. Você dá dois jabs ali, marca a distância, o cara está indo para trás, é sem medo do chute. É claro, certeiro que o adversário vai ter a defesa dele quebrada ou também você vai ter essa vantagem de levar o adversário à lona, deixar ele atordoado e conseguir um knockdown. Bom, galera, esse era o vídeo que eu queria mostrar para vocês bem rapidinho, só falando a importância do jab nas lutas, para vocês saberem diferenciar o que é jab, o que é direto. Depois a gente vai falar também sobre ganchos, sobre uppers e sobre outros golpes aí, como a gente faz já desde o UFC 3 e do UFC 2, ajudando o pessoal que está iniciando sua carreira aqui no MMA. Galera, tenho mais um campzinho aqui que eu vou forçar um pouquinho a parte de promoção de luta, que está muito baixa ainda, e depois vamos para a luta aí com o Iaquinta, que é o que vocês vão conferir no próximo vídeo. Um grande abraço a todos e até a próxima!